Olá participante, vamos dar início ao mercado em foco do mês de junho. O mês de junho foi marcado por uma grande aversão a risco, nós tivemos alguns impactos significantes aí na economia e também nos mercados, principalmente na economia que a greve dos caminhoneiros acabou afetando aí fortemente a arrecadação, a arrecadação da atividade. Nós tivemos algumas revisões aí do PIB do segundo trimestre que ficou prejudicada com essa paralisação. Tivemos atraso aí nos embarques das exportações, isso gerou multas, perdas aí para o setor. A confiança do mercado, confiança do consumidor, confiança dos agentes da economia também teve uma piora aí significativa e tudo isso causou uma elevação aí da volatilidade e queda no preço dos ativos. As expectativas aí de mercado até captadas pelo Fox, nós tivemos o PIB, uma redução aí da projeção que saiu de R$ 2,51 para R$ 1,55 para o ano de 2018. A taxa Selic, o Ilan já deu todos os sinais de que não vai utilizar a política monetária para segurar o dólar, para combater a política cambial. Então, a ideia é que se mantenha essa taxa de R$ 6,5 até o final de 2018. E o IPCA, que vinha com uma projeção no ano aí de uma taxa de R$ 3,45 e foi elevada para R$ 4,11, foi um impacto forte aí dessa greve aí na economia. Nós tivemos uma demanda forte por alimentos e uma oferta escassa, isso acabou gerando essa pressão inflacionária. E o câmbio, né, que o mercado trabalhava com uma projeção de R$ 3,40 no final do ano e foi elevada para R$ 3,65. Bom, no cenário externo, a guerra comercial continua entre Estados Unidos e China. Nós tivemos aí no mês de junho a reunião do Fed, onde ele aumentou a taxa de juros em 25 pontos base, né, elevou o intervalo, né, para R$ 1,75 o 2%. De olho aí na inflação, né, a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, né, como o Trump vem tomando algumas medidas aí de incentivo ao mercado interno, isso tende a afetar a inflação. Também o governo dos Estados Unidos divulgou aí na metade do mês, né, a relação dos produtos chineses aí que sofreriam essa tarifa adicional aí de 25% ao entrar nos Estados Unidos, né, isso soma mais ou menos 50 bilhões aí de dólares de importações chineses, né. Os outros países também que podem sofrer aí retaliação de tarifa são países da zona do euro, né, o Japão, o Canadá e o México também, né, o Trump até deu uma entrevista falando que ele pretende sobretaxar os automóveis aí e os produtos relacionados ao aço. que entra nos Estados Unidos aí pegaria a zona do euro, né, de forma negativa. O governo chinês já está se antecipando a toda essa guerra comercial, né, está tomando medidas aí para estimular a demanda interna, liberou o Consorio e criou algumas linhas aí de financiamento para as empresas aí para se prepararem aí para essa guerra comercial. Bom, indo para a parte dos investimentos, começando pelo Plano BD, o Plano BD fechou o mês de junho com patrimônio de 3,55 bilhões de reais, uma rentabilidade acumulada em 2018 de 4,92 contra uma meta atuarial de 5,33. No mês de junho a rentabilidade da carteira foi 1,17 contra uma meta de 1,88. Alguns fatores aí impactaram negativamente a carteira. A parte de renda variável, né, apesar de uma parcela pequena, né, teve uma desvalorização de 3,40 a carteira. Mesmo assim, se a gente olhar de forma relativa, a Bolsa caiu mais, caiu quase 5,3%, né, caiu 5,3%. Então, a nossa carteira, né, de renda variável teve um rendimento melhor do que a variação de Bovespa. A parte de imobiliário, a cota dos fundos imobiliários também teve, né, um impacto, né, negativo na carteira. E a parte de renda fixa, por mais que seja, a carteira tenha 89% alocada em títulos indexados ao IPCA, também sofreu porque o INPC teve uma variação maior aí do que o IPCA. O INPC no mês foi de 1,43 contra o IPCA de 1,26. Esse descasamento acaba prejudicando aí o nosso atingimento da meta. O plano CV fechou o mês de junho com patrimônio de 812 milhões de reais. Apresenta uma rentabilidade acumulada em 2018 de 3,83% contra uma meta de 5,24%. O mês de junho também foi ruim, né, nós fechamos com 0,80 a carteira de investimentos contra uma meta de 1,69%. A carteira de renda variável, a parcela do CV, ele tem basicamente 4,68% em renda variável. A Bolsa caiu bem aí no mês, né, fechou com 5,3 de queda. Mesmo assim, a carteira ainda teve um rendimento melhor, né, em termos relativos do que o Ibovespa, a carteira de renda variável, aí perdeu 3,94%. Outro item que acabou afetando negativamente a carteira, o outro segmento foi de imobiliário, né, os fundos de investimentos imobiliários sofreram aí também no mês de junho e isso afetou negativamente, né, a carteira. No mês de julho, o mercado já deu uma recuperação, né, saiu daqueles níveis, né, de, a Bolsa chegou a bater, saiu de um patamar de 79 mil aí pra 69 mil, né, rompeu 70 mil, mas retornou, né, mês de julho, né, já voltou pro patamar de 80 mil, isso vai ser refletido nas carteiras do mês de julho, então no mês de julho nós vamos ter números melhores aí. Bom, diante desse cenário adverso de risco, vale a pena ressaltar que nesses momentos é onde a gente consegue pegar excelentes oportunidades, sempre visando um retorno de médio e longo prazo. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que apesar de um mês ou dois meses ruins, o nosso foco sempre, né, dos planos da KPF é de longo prazo. Eu agradeço e até o próximo mês.